Wellington Cesar, Xai, vem rasgando, leva um chega pra lá, deixa a bola pra Emerson Carioca, atrasou, Mauro Silva! Golaço! Gol! Aço, aço, aço! É da portuguesa! Mauro Silva bota a bola no ângulo do goleiro Hugo! Não deu pro Neneca! Mauro Silva, que gol faz o volante da portuguesa! Mauro Silva, um pra portuguesa! Zero pro Flamengo! O segundo gol de Mauro Silva no campeonato carioca! Rodada passada já tinha feito em cima do Bangu! E hoje contra o Flamengo, um gol pra abrir o DVD do volante da portuguesa! O Gustavo Henrique tirou de cabeça! O rebote é do Xai, ele protege, mete na esquerda, a bola é pra Cafu! Mandou pra área, passou pelo Carioca, Romarinho! Gol! É da Lusa! Romarinho balança a rede! Ele não perdoou o Fluminense, também não perdoou o Flamengo! Jogada de Cafu, o cruzamento quase chegou no Carioca, bateu no Gustavo Henrique! Romarinho mostrou oportunismo, balançou a rede, ampliando a vantagem do novo líder do Carioca! Pro Misha! João Gomes! René! Misha, recebe e vem pra cima de Watson! Ele levantou pra área! Pedro! Pedro! Gol! É do Flamengo! Pedro! Marcando o segundo gol dele no campeonato! Tinha feito o primeiro contra o Rezende, acabou se machucando contra o Botafogo! E agora, na jogada de Mishael, apareceu como oportunismo! A posição era legal! Pedro! Um pro Flamengo, dois pra Portuguesa! O Mengão respira no jogo, Felipe Rolim! Jogando com o Xay! Hugo Moura desviou, João Gomes! Vem conduzindo a bola na intermediária, tocou Pedro! Dominou! Vai empatar o jogo! Gol! É do Flamengo! Pedro empata o jogo na ilha do Governador! Brilha a estrela do centroavante! Todas as suas reverências à torcida do Flamengo! Jogada que nasce com o João Gomes! Ele vem pela intermediária! Serve o Pedro! Deixa o Pedro cara a cara com o Neguete! Que tenta evitar com a perna, mas não consegue! Pedro é brincadeira! Três jogos e três gols no Carioca! Dois pro Flamengo, dois pra Portuguesa!